Bem-vindos ao Cinemalógico. Olá, meu nome é Marcos Vinícius Favorito e eu sou apresentador. Vocês viram que eu estou de visual novo, né? Desculpa se eu posso. Tá bonito? Tá. Hum, talvez não tenha mais bonito, mas tá... Tudo gata e garota. Esse não é o cenário novo, tá? A gente não tá de cenário novo. Na verdade, a gente vai usar porque a gente vai precisar usar o computador. Então, decidi fazer aqui por enquanto. Depois de ficar a semana inteira pensando em temas que não funcionaram, eu decidi, de última hora, fazer um intensivão de como fazer um plano. As dificuldades de se fazer um plano. E o que é um plano? Rapidamente explicando, um plano é isso. O plano é um Dó. Sabe quando você vai compor uma música e a música, na verdade, ela é composta por uma série de notas e acordes que vão formar melodia? Tipo, isso. O plano é isso. O plano é a unidade do filme. Cada imagenzinha que aparece no filme é um plano. Então, isso é um plano. 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 Isso não é um plano. Mentira. Mentira. É um plano também. Eu vou explicar melhor o que é um plano e como funciona a lógica do plano em outro vídeo. Mas, basicamente, eu preciso saber que isso é um plano. Eu fiz essa imagem. É uma imagem bem básica que qualquer filme tem. Então, eu decidi falar assim. Eu vou explicar como que se faz uma imagem dessa. Porque parece ser uma coisa absurdamente simples, né? Mas, na verdade, existe uma lógica técnica que tem que ser usada para poder compor ela. Então, eu vou explicar todas as dificuldades técnicas para fazer uma imagenzinha como essa. Beleza. Então, esse é o resultado que eu estou querendo da cena. Essa é a cena que eu estou querendo fazer, né? E aí, eu vou explicar mais ou menos como funciona para chegar nela. Esse programa que eu estou usando é o After Effects, que ele é um programa da Adobe, que ele é bem legal de efeitos usuais. Então, vamos começar do zero, então. Então, vamos desconstruir toda essa cena. Uma vez que eu tive a ideia de criar essa situação, eu vou ter que cumprir o par com os elementos básicos para poder executar essa cena. Então, o primeiro elemento básico que eu vou precisar é, no caso, o lugar, né? O que eu tenho agora, por exemplo, é uma tela em preto. Eu não tenho mais nada. Então, eu tenho que criar um lugar. Nesse caso, eu criei uma sala, né? Aí, eu fiz... Já levantei paredes, por exemplo. Levantei uma parede... 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 E um chão. Opa! Tadam! Esse aqui que eu tenho. Aqui também mostra várias situações. Então, eu tenho o de frente, né? Superior. Câmera filmando. E o lugar aqui. Não. Visão da câmera. Bom, eu já tenho o lugar. E agora eu preciso de o quê? Eu preciso das pessoas, né? No caso. Os dois homens. Pronto. A gente vai colocar sobre os ombros, né? Plano sobre os ombros. Vamos pelo posicionamento, basicamente, aqui. Os dois homens estão aqui. Então, o homem 1, por exemplo. Esse aqui. É o primeiro. O homem 1.1 é esse aqui, né? E o homem 1 é esse aqui, que tá de frente. O 1.1 é o que tá de costas. Então, por que eu escolhi essa posição? Essa posição eu escolhi... Vai ser... Não pular não faz sentido, né? Porque... Eu queria que esse personagem estivesse entre essas duas paredes. Porque vai dar uma... Uma iluminação diferente. Uma visualização. Porque se não, esse ele ficar de frente pra parede seca aqui mesmo. Vai... Vai ser um grande nada, assim. Vai ficar de frente pro nada. E esse aqui é de frente pra ele. Aqui. Como que eles estão? Então, pra fazer isso, agora eu vou ter que criar a câmera. Eu vou ter que criar a cena do jeito que vocês viram ela na... Na imagem. Minha câmera estando aqui, eu vou ter que mudar ela de posição. Porque... Esse cara tá de costas aqui, do lado esquerdo. E o outro do lado direito, de frente pra ele. Então, vamos mudar a câmera de posição pra vocês terem noção. Essa visão aqui é a visão da câmera. Então, vamos lá. Vamos dizer que essa é a cena que eu queria. Uma vez criado o cenário, colocados os personagens, a gente tem que ajustar a câmera. Então, ajustou a câmera na posição que foi o ideal, que o diretor idealizou. E aí, agora o diretor de fotografia vai controlar a questão da luz e do foco. E esse é um ponto interessante, porque não necessariamente fica interessante dessa forma. Assim, é uma coisa muito básica, muito comum no cinema. Então, geralmente, a gente tem que criar mecanismos pra deixar sendo um pouquinho mais interessante, um pouco mais narrativa. No caso, como eu não ia lotar de coisa na cena, eu decidi fazer isso na iluminação. Então, primeiramente, vamos pro foco, né? A ideia é que esse cara fique focado e esse cara fique desfocado. Então, o nosso foco é essa linha aqui, mais ou menos. Então, a gente vai ajustar esse foco pra colocar. Coisa que a gente faria na vida real, na verdade, não dessa forma, claro. Bom, essa é a cena. Tá. Essa aqui é a nossa cena frontal, né? Como que tá... Os atores são dispostos e aqui é como a câmera está vendo eles. Nesse caso, eu decidi... Eu, inspirado no fundo de Hitchcock, um corpo que cai, eu decidi fazer luzes opostas. Que é, no caso, vermelho com verde. Dá uma coisa. Então, eu criei a primeira luz, que seria a luz ambiente. Essa é a luz ambiente. Eu criei uma luz verde, suficiente somente pra iluminar eles mesmo, no caso. Tinha uma luz difusa, digamos, que é uma luz capaz de iluminar todo mundo. E aí, eu fui lá e coloquei duas luzes focais. Uma luz... É... Pra iluminar, digamos, as paredes, mais ou menos. Então, ela focou mais na iluminação das paredes. É... Só dá pra ver essa aqui, mas ela tá... Ela tá aqui de costas, essa aqui, essa coisa gigante aqui, ó. É ela. Numa altura que dá pra pegar por cima, então ela tá iluminando os lados da parede. E... Pra... Dar o contraste da cor, né. Então, eu decidi fazer uma luz focal nele, de vermelho. E aí, ele vai chegar em destaque com essa luz aqui, ó. Uma luz em cima da costinha dele, tá. Aqui. E a cena ficou assim, do jeito que eu queria. O cara de frente, do outro, e o cara de vermelho no destaque. Resumindo. Tem certo tipo de trabalho pra poder fazer esse tipo de coisa. Tem que ser uma narrativa, digamos, pra se construir. Não é exatamente pra gente pegar e... E filmar. Entendeu? Bom, obrigado por assistir o Cinemológico. Espero que tenham gostado. Tenham entendido também. E... Até a próxima. Aliás, não se esqueça de se inscrever no canal. Nem de dar o seu joinha, se você gostou. E de se inscrever no canal novamente. Curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Falar pra todo mundo, sair divulgando, profetando. E ajudar o Cinemológico a crescer. Muito obrigado. Até mais.